Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, vamos continuar aqui com o nosso toquinho, mano, cadê, mano, cadê o carinha aqui, 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 ó, como é que a gente tá no vídeo de ontem, a gente parou aqui nessa parte, hoje eu quero terminar essa casa aqui, botar um tetinho, alguma coisa, tinha que colocar uma janela aqui pra poder entrar luz, né, senão ela fica muito escura, e tem que fazer uma porta pra ela, e também quero dominar, só que ainda não dá pra passar aqui, porque, olha só, tá noite, tá frio, e o bicho tá ali fora ainda, lá, desgramado lá, agora é o seguinte, como é que a gente vai sair daqui com aquele bicho ali, velho, ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu tenho que fazer uma cama, 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 precisa só de couro, couro a gente tem, tá aqui, tá, estamos fabricando, deixa eu guardar aqui o restante, né, beleza, a cama feita, deixa eu botar ela aqui no chão, porque se acontecer alguma coisa, a gente vai voltar aqui, deixa eu renomear, botei o nome da cama de dormir, não dá XP, pronto, agora se eu morrer, acontecer alguma coisa, eu consigo voltar aqui na casa, aqui, ó, de buenas, então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui na cama, vou esperar passar algumas horas, pra poder sair de dia, mano, que de noite ia ficar muito ruim, pra vocês no vídeo também ficar ruim, aí, deixa eu dormir aqui, e eu já volto com vocês, aí, E aí, voltando aqui, ficou dia, mano, ficou dia, deixa eu apagar essa fogueira aqui, pra não gastar muito, e o bicho tá aqui, mano, o bicho não dorme, mano, o desgrama, desde o vídeo de ontem, ele tá aqui, velho, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar tudo que dá pra gente, pegar o animal lá, né, que a gente vai ter que, tá ligado, pegar ele, é isso aqui, a gente precisa de carne, então a gente vai levar a carne, vamos levar as carnes, pra poder domesticar ele, Creio que já tá bom aqui de carne, e também, é notícia, a gente precisa fazer isso aqui, ó, couro, fibra, pala e pedra, pronto, tudo que a gente precisa já tá ali, nossa, olha esse sol, mano, o sol tá quebrando, hein, deixa eu deixar a casa aí, tá de boa, agora vamos pra lá, mano, vamos atrás do bicho, precisamos de um domesticar um, Eu ia terminar a casa primeiro, depois a gente termina, vamos tentar pegar um animal primeiro, vamos tentar domesticar aquele, vamos tentar domesticar primeiro, agora um parasauro, agora é só que a gente tem que achar onde que ele tá, velho, aonde que a gente pode achar um? Nossa senhora, o sol pra ela tá muito forte, vou aproveitar que já tem um aqui, vou matar, porque acho que tá achando que é pouca carne, velho, foi mal, bicho, Mas eu acho que você serve pra isso mesmo, vem cá, parasauro, cadê você, aqui não é você, bom que a gente vai descobrindo mais da ilha, nossa casa tá ali, tá, que dá pra ver de longe, nossa ilhazinha aqui é maneiro, hein, cara, eu gostei desse mapinha aqui, esse mapa aqui, se você quiser jogar, tem no workshop da Steam, ele é o mais usado lá, então tá fácil de vocês acharem lá, ele é uma baixada, é uma ilha, É a island, ou seja, a ilha, não sei se a tradução é essa, mas se não for é essa mesmo, tá ligado? Mano, eu matei o único bicho que voa, que ficou perto de nós, velho, como eu consegui fazer essa burrice, tá, vamos continuar andando aqui, pelo menos a gente tá explorando, olha o tamanho dessa árvore, cara, até pena bater nela, né, pra destruir, hein, acho que eu vou deixar aqui, nossa, olha esse lugar, velho, nossa, futura base é aqui, hein, nossa, olha isso aqui, oxi, oxi, calanguinho doido, Vem não, calanguinho, vem não, vem não, ixi, calanguinho doido, mano, deixa eu vazar esses calanguinhos, mano, vem não, calanguinho, parece um calango, mas é filhote de dinossauro aquilo ali Tá, pra cá não é um local muito bom, ó, vamos subir, eu vou lá no topo, talvez lá no topo, lá a gente consiga achar algum animal, ó, aquela linha, né, aquela linha não ali, ataque, hein, não é muito bom ir pra lá, não, deixa ela quietinha lá, a gente não tá forte ainda não, ó, que ilhazinha bonita, cara, caramba, Novamente, deixa like aí, ó, se vocês quiserem continuar com a série, tem que deixar like, mano, lógico que o de allplay não vai parar nunca, né, mano, que é o canal focado nisso, mas dá pra botar outra série, mas aí eu tô testando os jogos, se vocês gostarem desse, a gente pode continuar, porque dá pra fazer muita, 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 muita coisa nesse jogo, Isso aqui é o básico do básico do básico, mano, quem já jogou isso aqui sabe, e eu ainda tenho que aprender muita coisa, acho massa esse mapa, olha só o tanto de ilhazinha que tem, velho, olha, no meio do mapa, isso aqui fica no meio do mapa, pra vocês verem como é que é pequeno, mano, cadê esses bichos, será que eu consigo pular ali? Fazer um teste aqui? Fazer um teste aqui? Ah, eu consigo, sim, mano, aqui tem um pulo bom, o que que tem aqui embaixo? Hum, eu quero saber, nossa, aquele dinossauro lá no fundo lá brilhando, parece feito de ferro, o bicho, olha lá, tá brilhando de longe, ó, caralho, deve ser bom, mano, a gente não vai conseguir achar, hein, aquele bicho vai aparecer do nada, vamos ver para cá, se a gente acha, olha aqui, vespinha, olha lá, tá tendo briga, 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 nossa, esse bicho aqui, ele ataca, ele ataca, vamos de ré, vamos de ré, mas tá tendo briga de dinossauro lá no fundo, hein, briga de dinossauro, o que que é isso? O que que é esse troço aqui? Ué, é um arco? Tem um arco aqui, para que serve? Eu não sei, né, acho que a gente vai ter que focar na casa mesmo, hein, o bicho sumiu, velho, os bichos que voam, nada, 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 vou voltar para casa lá e vou pegar algumas coisas para poder fazer, bicho, não, eu não vou desistir não, vou desistir não, só volto para minha base, só volto para minha base, porque eu não consegui pegar um dinossauro, mano, e tem que ser aquele que voa, vambora, vou focar lá para dentro agora, vou conseguir, vamos lá, vamos lá, vou explorar, como que a gente vai conhecendo toda a ilha, do nada, vejo um dinossauro querendo comer outra ali, cara, eu estou reparando que eu não estou comendo muitas coisas, né, velho, será que eu configurei errado para poder jogar? Acho que eu mexi em alguma coisa que não me dá fome nem sede, na próxima vez eu vou tentar configurar de volta, na próxima vez eu vou configurar para poder dar fome e sede, né, velho, ficar melhor, opa, estou vendo, o que é aquilo ali, mano, o tamanho daquele espinho, olha o tamanho daquela espinha lá, velho, gigante, ih, cantou música, a gente achou algum lugar diferenciado, Ah, vai falar que por aqui tem algum bicho que voa, vai, vai, vai falar que nessa ilha tem algum bicho que voa, os bichos sumiram, mano, olha o tamanho daquele dinossauro, velho, Nossa senhora, olha o tamanho desse, não é pequeno, tá, esse dinossaurinhozinho aqui, ixi, aqui embaixo não quero, não, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, não, né, caraca, o tamanho desse dinossauro, velho, Ah, o bicho está vindo atrás de mim, mano, porra, essa ilhazinha aqui é meio furada, hein, mano, os bichos estão todos vindo atrás de mim, olha o tamanho disso, Ah, esse parado de vir atrás, eu acho, vamos aqui, daqui de cima, aqui, ele, nossa senhora, velho, olha o tamanho desse dinossauro, eu estou com medo dos bichos virem atrás de mim, deixa eu ver, parado, parado, Que isso, velho, nossa, será que dá para domar um desse tamanho? Ah, está acabando lá do outro lado, hein, a procura é intensa, na moral, os bichos sumiram, velho, eu matei um e consegui espantar todos, não é a possibilidade desse bicho sumir assim e não achar um, Olha, naquela casinha, estou curioso naquela casinha lá do outro lado, ih, ele ataca não, né, velho, esse bicho aqui é comedor de mato, né, velho, Vamos ver o que tem aqui em cima aqui, parece ser uma casa mesmo, ah, uma casa antiga, ó, essas casas antigas tem cobra, Não sei porque sempre que eu vejo uma casa assim, eu acho que tem cobra, vamos ver, ah, não tem nada aqui, cara, nem é aberto, está trancado, nem nada, 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 Tem uma pedrona aqui preta aqui, que pedrona é essa que eu nunca vi, obsidian? Eita, não é, peguei obsidian aqui, mano, De boa, pegamos alguns materiais aqui, que aparentemente é raro, pedra não é raro, então pedra a gente joga fora, para não ficar pesado, Debaixo desse espinho aqui, vai que dá sorte, vou passar por debaixo dele, é, maneirinho, espinhozinho aqui, ó, tamanho do bichão, mano, Pegar um dinossauro desse, deve ser aquele lá, que a gente acabou de ver lá, ó, pescoçudo, Ah, vamos voltar para a nossa ilha ali, mano, ok, a gente já deu tudo aqui e não achou um, Nossa, ela diz, ai, carai, filha da mãe, velho, me deu uma porrada, Deixa eu ficar aqui dentro da água aqui, que se não, eu tomo, Que isso? Oxi, carai, que bicho é esse, mancanda sobre a água, velho, Carai, esse aí eu não sabia não, mano, Olha, isso é atravessa, mano, não achava que ela atravessava não, Olha, dá para a gente pegar aquele ali, ó, Aquele dinossauro ali, só que precisa de cimento, não faço ideia como é que pega cimento, Aí, cara, ele passa debaixo de bichão aqui, velho, Que isso, mano, tá a mãe desse bicho, cara, É, vamos voltar lá, mano, vamos voltar para a base, vamos terminar a casa lá que a gente ganha mais, Que realmente, eu não sei para onde eles foram, Nossa, olha esse dinossauro, velho, Que isso, é um robô? Ele ataca não, senão já teria me atacado, né, Não, não tá ataca não, é, é de boa Parasauro? É o, é o negócio que eu tenho aqui? Parasauro, nossa, é cela de parasauro, é isso aqui, ó Nossa, eu vou dominar isso aqui, calma aí, calma aí Errei, não, mentira que eu errei isso aí, não pode ter errado, não, não A gente tinha a opção de errar isso não, tem que eu pegar outra? Palha, palha, vou quebrar a árvore É isso ali que eu tenho que pegar, é aquilo ali que é parasauro, velho Opa, aquele ele está apontando para o meu lado Nossa, vamos pegar agora um parasauro Parasauro, é você que eu quero, ó Mas aí tem o outro ali do lado E o outro ali não está no lance, nossa, deu uma cagada ali agora, bonito, hein Ainda bem, ficou mais leve Pronto Vai, vai, vai Não quero matar, eu só quero desmaiar ele Que isso, um desmaiarão, é? Ah, soltou, não, solta não, solta não Solta não, vem cá Não, 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 como é que você se soltou? Vem cá Faz outro, faz outro, eu preciso de... Está fazendo outro, está fazendo outro, está fazendo outro Vai, 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 rápido, rápido, está vindo umas vespa aqui, meio louco Ah, madeira, sai madeira, sai madeira É ele aqui ainda, não é outro não, né, mano Está andando muito calmo Nossa, aqui é outro, cara, é level 12 agora Vai, cara, deita aí Quero te domar Isso, isso Eu matei, não era para matar Desgrama Ah, não, eu matei outro, velho Como é que eu faço para nocautear esse bicho? Tem que ser na flecha? Não, não é, cara Era só bater de pouquinho em pouquinho, velho Ah, mano, eu sou muito burro, velho Matei outro bicho Agora o outro que eu estava atrás sumiu Ai Ai, daqui isso a vespa, desgrama Ai, 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 mano Tirei a árvore dela, está puto comigo Sai, 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 sai Sai Ai, tem muita vespa, mano Eu vou ter que entrar na água Só tem tubarão na água, eu acho, hein Hum, então tem parasauro aquele ali E tem um parasauro que voa E tem um tubarão aqui do meu lado, eu entrei na água Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Hum, então é interessante, é interessante isso aí que a gente acabou de descobrir, mano Quer dizer, eu, né, vocês já devem saber tudo Ué, tem uma ave ali? Opa, que lugar de ave, hein Pode ser que a gente tenha achado de novo Eu vou aflitar aqui a parada Mano, eu vou ter que ir atrás de um bicho assim que eu terminar de domar, velho Eu volto com vocês, mano Porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu não vou conseguir, bicho É, guys, esquece, mano Deixa nos comentários dica aí, mano Dá uma dica aí de como que a gente pode estar fazendo isso Isso aqui também é um parasauro? É um parasauro aí, ó Dá também pegar esse daqui Esse ali também dá pra pegar, ó Mas eu queria o que voa, mano É, vamos voltar pra nossa casa ali que a gente ganha mais Vamos terminar ela Talvez eu tenha que pegar esse dinossaurozinho mesmo Pelo menos pra ter um Pelo menos pra ter um a gente já pega um desses ali e já doma ele Ué, o que é que aquele bicho tá correndo ali? Alguém vindo atrás dele Hum, sabia, mano Mano, eu fiz o estilingue, velho O que é que o estilingue? Será que dá certo? Vamos pegar um estilingue e tentar acertar um Acho que eu vou pegar aquele lá da ilha que tá isolado lá, ó Ali não tem pra onde ele correr Então ali não tem como errar Vamos pegar pelo menos um dinossauro normal mesmo Pra poder ir pra lá e pra cá Nossa senhora, tá muito forte Deixa eu ir pela água mesmo Vamos ver o que leva esse aqui Esse aqui é um parasauro? É, parasauro Vambora, hein Que outra! Toma Não, 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 pra água não, velho Pra água não, volta Isso, volta Que isso, mano O bicho foi pra água, certeza, mano Eu vou atrás Eu acho que eu não vou atrás, não Ah, não, ele vai ficar andando na água mesmo Aí me quebra, velho Vai Você vai cair Volta aqui, desgramado Será que eu vou tacar a parada nele, então, velho Isso, vem, vem, vem na minha direção, vem Isso, na água Eu vou te tacar mais não Você é um cara gente boa Volta Olha onde é o dinossauro, mano Meu Deus, mano Não, eu vou tacar isso aqui nele Eu acho que vai dar certo agora essa balinha aqui Isso Vai, vai Que outra! Toma, galera! Que outra! Toma, galera! Que outra! Que outra! Não consigo que você vá morrer, vai não, né Isso, isso Caiu Aí, desgrama É isso que eu queria Acessar inventário Agora eu acho que é isso aqui que ele come, ó Acho que é fruta mesmo, mano Que ele come Eu vou botar todas as frutas que tem aqui, filho Vou dar fora isso aqui que tá estragado Acho que tá de boa, hein Porque ele vai se curar aí O consciente Domesticano Não tá domesticando não, mano O que que é que esse bicho come? Ah, tá domesticando, ó 27% já, ó De boa Tá subindo, tá subindo Tá domesticando aí Caramba! É isso mesmo, mano Não tem comida não 27.3 Ou é carne mesmo Que esse porra come, mano Mas tá achando que é carne, mano Vou meter carne aqui dentro Vou deixar ali Tinha carne dentro Ele subiu Eu tô achando que é carne, velho Vou esperar um tempinho aqui Vou esperar um tempinho Que eu tô achando que a gente vai ficar com ele Nossa, isso aqui demora, hein Isso demora, hein Por enquanto acho que vou pegar os madeirinhos aqui Ó, 54% já De boa Eu já não consigo mais pegar madeira Porque já tô cheio A gente tem que terminar a casa lá Vamos ver o que que ele comeu? Ele comeu carne? Tá comendo nada de fruta, não Ele é carnívoro, esse bicho, velho Ó, vou deixar esse aqui com 20 E outro com 15 Cês vão ver, mano 20, 20, 15, hein Ele tá comendo é carne Então era só pegar o estilingue E dar pedrada no bicho, mano Era isso Em vez de ficar batendo Acho que eu tava tirando muita vida Porque eles são level baixo Com aquele Com aquele machadinho Opa, tá quase acordando, hein 81%, hein 81%, de boa Quase 100 Ah, deixa eu ver o que que ele comeu 20, 20, que Sei lá, mano O que que esse bicho tá comendo, não Mas ele tá comendo alguma coisa, velho Nossa, olha que imagem bonita, cara Olha essa ilha, mano Que isso Vambora Vambora, vambora, bichinho Acorda aí, vai 81%, mano Que demora é essa Cria vida Ó, só vou falar Aí, caramba Domão, velho Agora esse aqui vai chamar Tonhão, mano Tonhão Primeiro Vai chamar tonhão Pua Agora vamos aqui Põe uma cela Vou botar uma celinha Cadê ela De boa Será que ela consegue levar Madeira pra nós Consegue Nossa Safe, mano Olha isso Deixa eu botar o gama aqui Aí Botei uma gaminha aí Olha só, mano Que top O bichinho é rápido, hein Nossa Olha que massa, velho Nosso primeiro dinossaurinho De muitos ainda Vambora, mano Eu não sei o que você come, não Deixa eu ver o que você come aqui Inventário Como é que é o inventário dele? Como é que eu sei que ele tá com muita coisa no inventário Dá pra subir leve Ah, ali Tá na metade Lá em cima No canto direito Lá em cima Tá na metade Dá pra me pegar coisa com ele Deixa eu ver Dá sim aí, ó Subimos de leve Com o dinossauro Agora eu não sei qual botão que eu clico pra subir Começar Aí Eu subi o level dele, ó Vamos deixar ele aqui com velocidade, né, mano Ó Tá gostando Level 3 já o dinossauro, hein Ó Ó Ó, bichinho Gostou, mano Agora é o seguinte Mas é que a gente vai sair daqui com ele Ah, aqui, 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 ó Não, mas calma aí Eu tenho que ir lá pra minha ilha Com ele Ele anda pelas águas de boa Vambora Vou levar ele lá pra casa Agora é Agora que a gente vai ver se ele Ah, ele nada, ele nada, ele nada, nada Tranquilo, vambora Eu tenho que subir de level com ele Aí, ó Vou pegar madeira Vou pegar as coisas aqui Vambora, vambora Tá dando de boa, né, mano Tá dando pra pegar Já subi mais level com ele Isso é bom, cara Você vai subindo level com ele E... Olha só Olha o adianto que vai dar, ó Tô pegando um monte de coisa com ele Que agora a gente é só chegar lá e Poxa, que luz é aquela lá no fundo Eu não vou checar agora, não Que agora vai ficar mais fácil pra construir a casa Vambora, vamos continuar aqui pra casa aqui O único problema é que eu tenho que deixar ele no alto Pra aquele outro bicho não vir pegar ele Então, vamos subir aqui Isso, garotão Vamos subir aqui Isso vai ficar aqui em cima Porque só por segurança Isso, fica aqui Na pontinha Fica quietinho aí Deixa eu ver qual opção que eu tenho que fazer Nossa, dá pra castrar Deportar, rejeitar Mudar nome Nossa, tem um monte de opção, velho Top, top Fica paradinha aí, garoto Fica paradinha aí Que agora é o seguinte Ah, deixa eu acertar o inventário dele aqui Agora é o seguinte Eu tenho que pegar as paradas E botar tudo ali dentro E tem que terminar essa casinha aqui Então, deixa eu botar tudo ali dentro Eu já volto Fica paradinha